A maioria dos itens sempre vai cair de preço, todo mundo já sabe. Mas você já parou pra pensar o quanto você já gastou em um item que você queria muito na época e que você olha agora e tá quase de graça? Hoje de manhã, galera, eu fui fazer a Scarlet e pensei nisso de forma aleatória. Eu tinha parado de fazer a Scarlet, mas eu voltei a fazer ela todos os dias, recentemente. Eu pego aí um horário vazio e vou pra lá pra não pegar a fila do banco, né? Peguei apenas uma cobra sword desde que eu voltei a fazer ela e vendi por 2kk. Mas antes, galera, era bem mais que isso. Mas tá bom, né? Começar o dia dropando 2kk aí já ajuda. Mas a questão que eu quero falar aqui é se você já parou pra pensar nisso também. Eu vou falar os itens que eu já comprei que dropam da Scarlet, eu vou falar quanto eu paguei e falar quanto que tá atualmente. Vocês vão ver como que esses itens, galera, eles depreciaram de preço e ver como que tá fácil jogar tíbia hoje em dia por conta disso. Então deixa o seu like aí e me espera, hein? Tíbia Black Jack Aposta em seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos tíbia coins. Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Black Jack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Patch. Aposta nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Ha ha, ô, salve galera, beleza? Henry na área. Pô galera, eu gastei uma grana bem alta no início, hein? Hoje em dia eu fico olhando pra trás e pensando, caraca mano, como que as coisas mudam rápido, né? Hoje eu vou falar apenas aí dos itens cobras que eu já comprei e os que eu já dropei e vendi caro. Então se vocês gostar desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like e comenta aí pra ajudar o canal. Aí eu trago mais conteúdos assim pra vocês. E se você for vir fazer a Scarlet, você vai precisar ser premium account, level 250 e ter o acesso dela. Então pra isso, compra suas tibia coins no Moedas com o link na descrição. Bom, eu vou começar falando do Cobra Wood. Pra quem me acompanha aí há bastante tempo, sabe a briga que eu tinha com o Cobra Wood? Meus seguidores aí falavam direto pra mim, quando que você vai comprar esse Cobra Wood e jogar fora o seu Terra Helm Chain? E eu dizia sempre pra eles aí que eu só ia trocar quando eu dropasse. Até que um dos meus inscritos resolveu me doar um porque viu aí que eu era um azaradão, né? Mas beleza, esse não entrou na minha lista de gastos. Mas veja só, depois disso eu dropei um Cobra Wood. E o preço dele no momento em que eu gravo esse vídeo tá por volta de 5.3kk. Metade de uma premium account praticamente. Mas esse item aqui, galera, ele já custou mais de 30kk. Caiu quase 90%. Doideira, né, cara? Isso porque hoje em dia todo mundo aí faz Scarlet, né? Muitas pessoas aí pegam um item e já é um item aí que tá ficando pra trás e tudo mais, né? Mas quando lançou ele, ele era o Helmet Bees da época. Então ele era bem valioso por conta do seu poder e por ser uma coisa nova que poucos tinham. Cobra Wendy. Esse eu dei sorte demais, galera. Esse item aqui, esse eu não posso reclamar. Eu já peguei duas Wendys e vendi elas por 40kk cada uma naquela época. Hoje em dia, por incrível que pareça, ela tá custando cerca de 1.8kk. Esse item aqui, ele virou igual um meme coin aí das criptomoedas. Aquelas que caem infinitamente, né? E como que pode, né, galera? Pra quem tá acostumado aí a caçar hoje em dia e fazer aí seus 500k hora na hunt, né? Com o preço das TC nas alturas, a PA valendo 11kk, em 3 hunts aí você compra uma dessa ou vendendo aí 25TC praticamente. Sendo que naquela época era um item caríssimo que precisava aí de umas 3 mil TC's pra poder comprar. Doideira ou não? Cobra Axe. Cara, o Cobra Axe dá até dor no coração. Na época em que eu comprei ele, não tinha como não comprar porque saiu os Lions e tudo mais, né? Aí eu fiquei na necessidade de ter o Axe logo. Sem contar que naquela época não tinha arma de gelo melhor. Então, o Cobra Axe era o bis das armas de EK de gelo da época. Isso fez o valor dele ser mais de 60kk. Eu paguei 60 nele, mas já foi bem mais que isso no começo. Hoje em dia, ele tá na faixa dos 2kk. Vocês têm noção disso? Caiu aí quase 100%, cara. Mano, o Cobra Club tá mais caro que o Axe e eu paguei 60kk, velho. Cê é louco. Uma dor no coração demais. Full F. É o quê? E claro, né pessoal? Eu peguei aí uns 3 Cobra Axe até hoje e vocês acham que eu lucrei muito? Os 3 não deu nem 10kk, mas faz parte, né galera? Infelizmente, os itens que a gente compra hoje, eles vão ficar muito depreciado mesmo. Não tem o que fazer no longo prazo. O importante é aproveitar ele nos momentos que você pode. Aliás, o Cobra Club que eu citei tá valendo 2.5kk. Quanto que vocês pagaram aí nos seus? Essa daí foi pro pessoal aí que começou a usar a Club naquela época que tava febre trocar pra Club. Então comenta aí, pessoal. O Cobra Crossbow eu vendi 1 por 8kk e hoje já tá em 2.6kk. Mas já foi mais de 15? Fácil! A Cobra Rod tá num valor bom ainda aí comparado com os outros itens da Scarlet. Aqui em Calibra, por exemplo, tá na faixa dos 8.2kk. Quase uma PA. Antigamente, pessoal, se eu não me engano, já foi mais de 60kk também. E tem o Cobra Amlet que eu nunca achei e que provavelmente nunca vou achar. Esse aí é o item mais caro dela e que poucos dropam. O Cobra Amlet ele tá custando 21kk, mas já foi mais de 70kk. Esse valor foi o máximo que eu lembro de ter visto ele custar. Ele é um ótimo amuleto aí pra substituir o seu Koschei. Mas assim, galera, não fique se lamentando com o preço das coisas caírem. O Tibia é assim mesmo. O mesmo vale para os itens novos sanguíne. Quem pagar os preços insanos de agora, sendo que tá dropando direto, daqui um ano vai ver que caiu mais de 80% também. Eu, particularmente, não vou pagar esses preços que estão colocando aí e recomendo você a não pagar também. Mas cada um sabe da sua grana e da sua necessidade. Beleza? E por fim, hoje o Tibia tá muito mais fácil de conseguir as coisas do que antes, galera. Tá muito mais fácil de jogar pelo fato de itens bons como esses serem acessíveis por todo mundo de forma rápida, deixando o seu char mais forte, fazendo aí com que você consiga pegar level mais rápido, grana mais rápido e por fim, entrar no mundo de fazer bosses também. Pegar drops e vender. Você também vai contribuir pro preço cair cada vez mais, até chegar em um ponto que o pessoal para de fazer o boss porque não vale mais a pena perder tempo pra ter uma chance de pegar um item barato. Aí, nesse momento, o valor dos itens começa a subir de novo e a balança do preço vai se ajustar em um novo valor. Show de bola, né, galera? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal se não tiver feito isso ainda e ative o sininho pra você receber todas as atualizações. O seu apoio é muito importante pro crescimento do canal. Quem quiser dar uma brincada postando suas tibia coins e participar aí de sorteios exclusivos, podendo ganhar itens aí que custam mais de um kkk, é só fazer o cadastro no Tibia Blackjack com o link na descrição pra ajudar o canal. E pra quem quiser jogar um otzão top de elite, o Fortera Ot vem aí com força total, galera, pra desafiar você a ser o rei do servidor. Então, um grande abraço a todos aí e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera!